A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nos fundos da casa da Gabriela Mora um velhinho que é o tal Quando vai a feira, já pensando nela Compro umas frutinhas, que legal Nos fundos da casa da Gabriela Mora um velhinho que é o tal Quando vai a feira, já pensando nela Compro umas frutinhas, que legal Ô seu Pereira, me dá uma pera Senão aqui você não vai passar Essa sacola tá muito cheia Porque eu te ajudo a esvadear Mas que danada, bomba elevada Isso lá é jeito de me ajudar Ô seu Pereira, mas que zoeira Essa é uma pera pra você poder passar Gabriela, vem pra dentro Pare de perturbar seu Pereira Ah mamãe, a senhora mesma Diz que o canto é bom pra cá Onde? Tô pedindo uma só hora, e essa?